...até ao fim. Ao primeiro de maio de 1945, a Rádio Alôma anunciou... ...na verdade, o Ferran, o senhor da guerra, a herida da raça superior, que conduziu o povo e o exército à derrota, tiraram a própria vida, e a de sua mulher, Eva Rao, um dia antes. Assim, para aqueles que ainda acreditaram nele, replante-se esquivou da responsabilidade final. Eis o que lhe deixou de legado para a Corvandão. Um hache de 10 mil anos que durou 12 anos. Hitler dedicou-se completamente à sua missão. Lembrou todas as promessas, mas cumpriu as alianças. Medivar todos, até para si mesmo. Mas ele chegou a poder, e mantém-se lá, por causa da ajuda dos que tentaram usar o próprio próprio, porque teniam a liberdade do povo. Por causa disso, o mundo chegou bem perto da morte. ... ... ... ...